Se inscreva no canal, já curte, curte, vai aqui ó, já dá um joinha pra nós aqui, se a pessoa não der o joinha, boleta, morre. As coisas boas da vida, que ficam no ar, a gente pode disponibilizar pras pessoas. Mas você não quer gravar Diego com o Rick Bonadil, irmão? Claro, caralho. Malabi, você que manda, faz o que você quiser. Mas ele tá certo, ele tá certo. Eu senti isso no meu coração hoje. Puta que... Eu senti aqui. Eu vou gravar na Abbey Road, vem da guerra. Pegar um estúdio em Nova York e gravar. Você riu quando eu falei do podcast assim. Você riu, assim não. Não, o Carioca tá certo, hein? Assim não riu. Carioca. Mas não... Você é visionário, tem que ser assim. Agora, essa música tá certo. Então vocês vão gravar um rio que eu aposto. Nós estamos zoando, o Ceará tá bêbado. Só não, eu tô bem. 50 mil mesmo. A Bíblia é que o Ceará me chegou aqui e falou, vamos cantar. Não, senhor. Agora fudeu, velho. Agora não para mais. Vai até 10 horas. Ai, minha cara tá com dor de cabeça. É uma doida, doida, doida. Ei, ei, ei. Ei, nele. Ei, nele. Tereu. Marvio tem couve, flor. Ele é salvador. Marvio tem couve, flor. E usa boia, meu amor. Boia, boia. Marvio, Marvio, Marvio tem couve, flor. Uh, pra vocês. Dá bebida, dá mais vinho. Dá bebida. Cebule. Cebule. Vem ler, por favor. Vem ler pra mim. O Cadu tá puto, meu. E o Zacarinha? E agora, para todo o Brasil e o mundo. Ticaraca, ticasse. Rádio couve. Rádio couve. Rádio, 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 rádio. Rádio couve. Já começa assim, hein? Você se ligou pra onde vier a piroca hoje, né, pai? Já me liguei. Já se ligou em mim, seu fone da beirada. Já nem falou que vai contar a história do... Da Emonroide. Da Chibumba? Ele sabe. Do gombo da mexerica. O carinho sabe. O carinho sabe. É muito bom poder estar vivendo isso aqui com vocês. É muito gratificante. Começo. O que você imposta a voz igual do Zé Vilker quando você fala? Ele falou. Daqui a pouco, daqui a pouco ele chora. Não vou chorar. Você viu que hoje eu prometo. Chora com tudo. Não, não choro com tudo. Não, não chora. Que programa que é esse? Hoje é dia. Você tá bebendo, meu. Esse é o programa? Esse é o episódio 47. 46, programa, ele chorou. Não, não chorei. Chora. E hoje ele tá bebendo. Do nada. Aí o cara fala, meu... Aí eu tava indo, peguei o negócio... Ele chora. Não, eu chorei muito quase. A mulher com verde. A janela. A mulher. A charrete. A charreteira. A charreteira. A charreteira. A charreteira. Os caras são muito coisas. A charreteira. Você lembra? Foi lá de uma... A charreteira. Uma novela com Marvel. Vocês são muito coisas. Vocês são muito coisas. Cara, você é de charreteira. Isso aí. E boinha na charreteira. Aqui do carro. E a boinha. Esse é bom. Joga uma aguinha. A boinha é um bocado hemorroida. O Carlinhos, ela tá todo vomitado, fedendo. Eu lembro de arrastar ele igual um defunto no carro, assim, ó. A saudadeira. A gente paramos... Nós paramos num posto, sem sacanagem. Descarregamos um caminhão-piva nele. Sabe quando... Quando você põe o cidadão... Você lava o carro com a mangueira. Com o VAP. A gente implorou pro cara... Caralho que eu fazia chuca com o VAP. Aquela... Virava um chafariz. Quem sabe o que é chuca, põe no Google aí. Chuca! Chuca! Tu manda 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 chuca do cheque, meu irmão! Será que tá de dieta? Não tá de dieta? Do dieta ou caralho? Tá treinando. O carioca tá fazendo a dieta do peixe. Como o meu, dá o rabo e chupa a cabeça. Vai tomar no seu. Aí depois recama que usou ele. Que bom, cara. Mas é bom falar merda também. Que bom! Eu quero salame, bola. Salaminho. Já pedi. Salaminho frio, os queijinhos. Salaminho, queijinho. Fatiado, carioca? Que delícia. Um salaminho, uma chacrutaria, um chulominho. É bom, é bom. Uma chacrutaria. É, salumeria, sabe? Salumeria. Não, ele tá indo a bebaço, cara. Ué, põe aí. Põe aí. Já mandou um salumeria. Sem pimenta, por favor. Mas e salumeria? Sem pimenta. Põe no Google. Sem pimenta, senão sai o gomo de novo. Põe no Google, caralho. Põe no Google o quê, louco? Salumeria. Fale bebê, meu. Não, salumeria. Vocês são amigos, né? Salumeria. Mas se o cara não gosta da música, ele gosta de curtir com a galera. Fala nisso, vai ter carnaval na rua, bebê. Vai ter. Vai ter carnaval. Vai ter carnaval. Entendeu? Olha, unidos, né? Vai ter, gente. Tô, é, morruda. Põe só pra animar, põe só pra animar. O gono, o gono recém, chegou. Vem tomar com o seu grilho na piroga. Eu já encontrei que você não se comenta. Chega, viu? Com a cabeça da goteira. Tô, é, morruda, garinhona. Parecendo chitá, guinjaro. Gotejando. Gotejando. Eu tô imaginando o cara ouvindo e vendo isso aqui. Eles gostavam muito de mim, então. Eles eram de lado. É, eu te contei isso. E a gente saía quando eles iam fazer um praceio. A gente não podia sair, só com o responsável. Lá vai, o pé de cana. Aí, aí eu saía, eu saía com eles, voltava e tive essa relação. Aí eles foram morar em Maringá. Isso. Aí depois que a gente foi pra lá. Bicho, aí foma. E chegamos, o que nós vamos fazer? Tá falando um pouquinho. Ah, tá tendo... Tá vazando aqui, viu? Pode falar um pouquinho mais alto quando eu tô ouvindo, não? Vou ouvir. Tá bebaço. Tá bebaço. Aí, bicho. Hoje sai, viu? Sai. Hoje a monroida sai. Aí nós vamos fazer. A bebida força, o vinho, ele trava. Eu vou sair daqui travado, já tô bêbado mesmo. Não, mas olha só, não tô bêbado zero. Tô super tranquilo. Casa suja, chão sujo. Dez vezes. Casa suja. Que chuja, meu. Casa suja, chão sujo. Casa suja, chão sujo. Três vezes, rápido. Casa suja, chão sujo. Casa suja, chão sujo. Rápido, caramba. Casa suja, chão sujo. Que casa chuja? Sucha, a Sasha fez xixi no chão. Xuxa, 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 a Sasha P.G.G. não chama. Não, essa aqui, a filha da Xuxa se chama Xaxa. Ah lá, ele errou. Opa! O peito do pé do Pedro não é preto. Quem disser que o peito do pé do Pedro não é preto? Tem o peito do pé do Pedro, mas preto que o pé do Pedro. Ah, moleque! Foi. É verdade. Mas olha só. No nenhum de mafagafos, não sei se mafagafinhos que eu desmafagafizar. Eu levei o Carlinhos. Bom, desmafagafizar do céu. O boninho tá foda hoje. Tá boninho, tá? Magrão. Daqui a pouco a esposa do Carioca chega aqui com o Nicolas e a Lulu. E a pomada. Não, não. Traz a... Traz a vacina de gonorréa pro Filipe HPV. Quem que achou a pomadinha pra você? Fui eu. Embora da câmara. Mas não usou, é mentira. Eu vou no meu médio, doutor Heron. Eles já sumiram. Doutor Heron é cardiologista. Sim, mas ele tem um time muito bom. Eu lembro até hoje. A pomadinha chamava Emovirtus. Isso é verdade. Não tinha. Não, sim, você usava pra escovar o dente. Não, não. Quer escovar o dente com pomada ali, amor? É, tá lá. Eu comprei. Eu achei que era pasta. Puta bafo de bosta. Puta bafo de couve. Sacanagem. Brincadeira. Oi. Vai, Malabi. Tá bom já. Toca uma, toca uma. Então, você é bom pra me pember. Porque pra isso aí... E ele faz uma careta assim. E a boca, e a boca. Ué, o que que é isso aí? O carioca é... Eu não conheço. O carioca aprendeu tocar violão com 30 anos. É de respeitar isso. Você não sabia tocar violão, né, carioca? Zero. Eu vou contar. Mas o Bruno é assim, né? Eu amo carioca. Ele não me incomoda. Ele é meu amigo, mas tem uma hemorróide. Eu amo carioca. Ele não me incomoda. Ele é meu amigo, mas tem hemorróide. Ele tem hemorróide. Tem hemorróide. Ele tem hemorróide. No programa de carioca, ele não passa nervoso porque eu saio no corpo da mexerica. E o que acontece se ele passar nervoso? A hemorróide. A hemorróide desce. A hemorróide desce. Ele é meu camarada. O carioca, a hemorróide. E o carioca, a hemorróide. Ele é nosso amigo, não brigamos mais contigo. Ele é amigo do Ceará, do vôlei do mendigo. Mas ficou bravo outro dia com a amiga nossa loida. Porque ela falou da hemorróida. E ele não aguenta. Então também não come pimenta. Dependendo da hora. Não come pimenta porque estoura. Estoura a hemorróida O gomo da miserica Me incomoda Passa a pomada Que a hemorróida tá inflamada Você não vai poder comer pimenta A hemorróida carioca não aguenta E se ele comer vai estourar E você vai ver O carioca já acostumou não se incomoda Porque ele tem hemorróida Chegou! Olha aí, ó Seu Diego Eu conheci o canhoca Ainda jovem Lá em Niteróis Ele já falava pra mim Lá em Ceará Lá em Niteróis Como a minha hemorróida dói Lá em Niteróis Diego, Diego, Diego Você tem que dar o ego Lida essa música aí Diego, Diego, Diego Você vai perder o emprego O carioca, meu amigo De amizade foi uma das primeiras Chorou no colo do papai Dizendo amor E era charreteira Lá em Niteróis Dizendo amor E pardo floor esse do Brian Falar o gole desses filhas da espufa Vai, vai Ei 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 Motor ba Tira o pé do chão auch Tira, tira... Tira o pé do chão, Pedrinho Obrigado chau, valeu Tirou Ei 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 Vamos cantar agora essa música que tá na moda, carioca nosso amigo, que tem hemorróida, tem hemorróida, que tem hemorróida, que tem hemorróida, hemorróida pra você, ele pega a boinha, ele passa a pomada, hemorróida, ele passa a boinha, ele pega a hemorróida, ele passa a pomada, ele passa a pomada, da hemorróida inflamada, ele passa, e eu sei descobrir agora, isso que cê falou não é nada, pois eu sei quem, quem passa a pomada, é a namorada, o oito hemorróida, o oito não toma, é a namorada, removidos é o nome da pomada que chega, se não tem passa manteiga, removidos é o nome da pomada que chega, na rega, passa manteiga, na rega, passa manteiga, eu fui no balé do Gugu, no balé do Gugu, eu tomei no meu cu, eu também tomei, no Gugu, foi lá, no balé do Gugu, eu tomei no cu, eu também tomei, no balé do Gugu, não mora em pé, no Gugu, os caras tão perdendo a mão, os caras tão perdendo a mão, chega por favor, velho. Tchau, 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 tchau.